Ah, esqueça tudo, família. Você é louco, irmão. Rapaziada, acabei de chegar aqui num beco, mano. Tá mó lazer, família. Tá mó lazer o beco. Tá ligado, né? Esqueça tudo. Rapaziada, mano, olha... Olha esse céu. Mano, tá muito quente aqui em Balneário hoje, família. E eu tive uma grande ideia, mano. Porra, cadê o Lua? Fechado. Fechado. Teve uma brilhante ideia. Ah, mano, tá aberto aqui, com a diária pendurada. Ah, meu Deus, esse Luan, né, cara? Mano, vamos pra praia, família. Vamos chamar o Luan pra nós dar um rolê na praia, tá ligado? Só que daí nós vai... Um show de bola móvel, né, mano? Esqueça tudo, fi. Olha, já que tá tudo empoeirado aqui. Isso é louco, mano. Dá até um gol de ver isso. Olha esse aqui. Ah, vê esse carro parado, dá um... Eu amo esse carro, família. Papo reto, mano. Eu me apaixonei por esse golfe, mano. Tipo... Eu não sou muito fã de golfe, tá ligado, família? Papo reto. Eu não sou muito fã de golfe, mas esse aqui, mano... Esse aqui me encantou, rapaziada. Eu me apaixonei por esse carro, mano. Não é só o intuito, né? Esse aqui tem que convidar o Luan pra ir pra praia, né, mano? Eu não vou ficar no beco. O beco tá de boa, tá sossegado, tá ligado? Num sol desse. Praia, né, fi. Esqueça tudo. Luan? 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 Oxe, qual foi? Chave do Leto aqui, eu não vou entrar. Chave do MK5 tá aqui. Chave da Audi. Cadê esse cara, mano? Luan? Luan? Estou subindo, hein? Luan? Entra a gente na casa, chama, chama, hein, hein? Quer saber? Ele não vai ouvir quando eu ligar ela. Eu vou tirar esse carro daqui. Mano, vocês vão ver a trolagem que eu vou fazer com o Luan. Você é louco. Família, olha só isso aqui, mano. Você é louco, fi. Papo reto, rapaziada. Mano, é outra coisa, irmão, tá ligado? Dá até vontade de pegar isso aqui e dar um rolé na praia, tá ligado? Mas eu não vou fazer isso, mano. Não vou fazer isso. Eu vou só fazer essa trolagem com o Luan porque ele gosta de trolar os outros. Agora é a vez dele de ser trolado, tá ligado? Ele nem ouviu, mano. Eu fechei o... O abafador ali do carro não tá fazendo barulho. Irmão, ele nem vai perceber, mano. Nossa, mano, eu quero ver a reação dele. Família, papo reto. Eu não sou barulho. Nossa, mano. Ele vai ficar apavorado quando eu vim não ver esse carro dentro da garagem, família. Você é louco, mano. Essa vai ser a minha melhor vigarice, mano. Você é louco, família. Vamos lá? Bom, família. O carro já tá aqui. Vou deixar ele aqui estacionado, mano. Tá ligado? Bem aqui na frente do Piva. Irmão. Nossa, mano. Nossa. Eu quero ver a reação do Luan, família. Não. Romilho, papo reto, irmão. Não, essa vai ser a do Ana, família. Você é louco, irmão. Ele não gosta de trollar. Ele não me trollou. Trollou o Juan falando que pegou a Audi e bateu. Irmão. Nossa, velho. Tomara que ele não tenha problema de coração, mano. Porque senão, hoje o Luan bate as botas. Você é louco, mano. Ok, mano. Papo reto. Ele tá na contenção, família. Ele tá na contenção. E, mano. Cheguei no beco. Entrei lá dentro. Chamei, chamei. Chego lá. O cara tá moscando, jogando um videogame. Assistindo filme. Sei lá o que ele tá fazendo, tá ligado? Mas, mano. Você é louco, família. E eu vim chamar ele pra gente, pô. Dá um rolé na praia, família. Aqui tá muito quente, mano. Tá... O quê? Uns 40 graus, velho. Papo reto. Tá muito calor. Eu tô de camiseta preta ainda. Show de bola móvel. Tá na pista, filho. Esqueça tudo. Tá ligado? Não, mano. Nossa, ele vai ficar muito... Desesperado agora. Você é louco. Não saiu ainda, família. Tá tudo fechado ali, mano. Nossa. Eu vou falar pra ele que cheguei aqui. O portão tava todo aberto. E o carro não tava. Vamos entrar só? Vamos lá. Luan! Luan! Tô subindo, hein? Ô, cara. Caramba, que susto, porra, meu. Mano, eu tô berrando já tem uma meia hora, cara. O que que deu? O que que deu? Como é que eu tô aqui? Como é que eu entrei aqui? É. Vem aqui ver uma coisa. O que que aconteceu, cara? Como é que eu entrei aqui? É essa, velho. Ó o portão. É sério, eu não tô brincando, mano? O portão tá todo aberto? Eu deixei o portão aqui. Não viaja, cara. Eu cheguei aqui. O portão já tava todo aberto ali. E uma pergunta que eu tenho a fazer. É isso mesmo que você tá olhando. O que? Cadê a Audi? Olha, cadê a Audi? Tá ali, pô. Uma pra trás ali. Não tá, mano. Eu já acionei ela pra trás. Não tá, mano. Não tá? Eu até achei que você tinha ido pra trás. Mano, é sério, cara? Tá acendo aqui, cara. É que eu vou. Mano, eu cheguei aqui. Mano, você tava de fone de ouvido, velho. Eu cheguei aqui chamando você. Você nem ouviu, mano. Você viu aqui? Eu bati na porta aí. Você viu aqui antes? Não, antes não. Agora, agora. Eu vim agora. Bati ali pra você ouvir primeiro. Eu subi desesperado porque eu não ouvia a Audi ali, pô. Achei até que você tinha ido pra pra mim e me chamou. A Audi tá aqui embaixo. Pô, cara, tá acendo o meu celular, mano. É sério, cara. Até parece que alguém... Até parece que alguém ia vir aqui, tá ligado? Abri o portão, tá ligado? Ligar a Audi. Que faz um barulho, né? Ligar a Audi e sair e eu não ia ouvir nada. Então tá louco. Olha, já me dando pra mim que é assim, ó. Irmão, eu tô... Não tá, velho. Eu tô falando... Não, mano. Olha. Tem até um twist aí. Ó, ó, ó. É meio cruel. Irmão, eu tô falando, eu não tô brincando, velho. Você tá achando que eu tô ali pra palhaçada, mano? Não acredito. Não, acredito sim, não tá aqui. Cadê o carro? Não tá aqui, cara. Peraí. É sério, mano? É isso? Eu que tenho que perguntar o que que é isso, você que... Eu que tenho que roubar a Audi. Entraram aqui e roubar a Audi. Mano, eu não acredito que isso aconteceu, velho. Não acredito, Mauro. Não acredito, Luan. Pô, como é que você... Eu vou ligar pro Juan agora. Peraí saber que... Não, não, nem precisa ligar pro Juan, mano. Como é que tu... Correio, como é que tu vai ligar pro Juan e vai falar que roubaram o carro dele? É melhor eu falar logo a verdade, né? Tá, e você tava na condição que o B.O. vai ser seu, né, Dom? Tu tava aqui, tu tá armado, tá tudo aí, mano. Eu vou acarcer saúde. Como é que você vai atrás de a pé, cara? Cadê o ar, gente? Não tem, não tem ninguém, mano. Calma, Luan. Eita porra, tá desesperado, família. Tadinha. Nossa, mano, e agora, velho? É sério, mano. Eu vou ligar pra polícia, velho. Tá, hein? Eu vou ligar pra polícia agora. Então, como é que eles entram aqui e roubam o carro assim desse jeito, cara? Vou saber. Você tava... Não pode? Não pode? Não pode? Qual é que custa esse carro? Corretamente. Isso custa quase uns centos mil, meu filho. Pariu, meu irmão, de te falar, velho. Nossa, berrou então, mano. Bora pegar a moto, bora atrás. Tá, tá, vai. Bora atrás. Pega a moto, bora atrás. Pega a moto, bora atrás. Pega a moto, bora atrás. Luan, calma. Calma. Ei, desligo. Depois vai sobrar. Calma. Vou falar pro João que não tá querendo me ajudar a pegar a áudio. Irmão, eu quero que você tenha calma. Mano, vai que a gente acha em algum lugar aqui no bairro, mano. Pode ser que não vamos achar a áudio aqui no bairro? Essas horas já devem ter levado pra lá, sei lá pra onde. Aqui, para, mano. Bora atrás, cara. Não, bora atrás de você que tava vacilando ali. Então, policial, deixa eu ir, então. Calma, cara, calma. É, eu queria ter um bagulho muito sério pra te contar, mano. O quê? É para áudio, tem alguma coisa mais séria que essa? Irmão. Hã? Calma, tira o capacete, tira o capacete, deixa eu explicar o que que tá acontecendo. Mano, você tá me cheirando mal. Roubaram a áudio? Roubaram a áudio? Ou vieram aqui pegar a velha e esconderam ela? Não sei. E? Qual foi? É, 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 é. Mano, essa história tá mal contada, né? Por favor, conte pra mim o que aconteceu. O que que acontece, cara? O que que aconteceu? Fala pra mim aí, né? Eu vim aqui chamar você pra nós ir na praia. Uma praia. Ó, você tá até fechando agora. É, então. E acabou que... É, eu tive uma ideia muito grande, mano. Ah, tu teve uma ideia muito grande. Mano, muito boa. E você caiu nela direitinho. Ah, eu caí nela, né, mano? Ah, fala pra mim. Ah, ah, ah. Ah, ah, achata. Achata, achata. Fala, fala pra mim. Vai, vai. Fala pra mim. Não, 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 não.